Achei que exportar não era pra mim. Pensei que ia ser um bicho de sete cabeças. Meu sonho agora está em todo mundo. A ajuda da Apex fez com que minha empresa alcançasse o patamar mundial. Eu nunca pensei que teria meus produtos consumidos no mundo inteiro. Foi bem mais fácil contando com todo o apoio da Apex. Se não fosse Apex, graças à Apex. Agora minha empresa está no mundo. Na Apex, você pode. Tá começando mais um Apex Pode, o podcast da Apex Brasil. Pra quem produz aqui e quer ganhar o mundo. Olá, chegamos a mais um episódio do Apex Pode. Estamos aqui pro podcast da Apex Brasil. Pra você que tá ouvindo a gente aí, você que é empreendedor, quer exportar, quer conquistar o mundo, você já sabe como fazer isso? Então se liga se você não sabe ainda, porque a gente tem muita coisa bacana pra falar pra você hoje nesse segundo episódio do Apex Pode. Hoje tem história, tem informação, tem muita dica pra você que quer começar a empreender. E pra você também que já tá nesse caminho, tá querendo, tá quase lá. Olha, fica ligado. Eu sou Arão Prado. E eu tenho o prazer de estar aqui, mais uma vez, super bem acompanhado com a minha amiga Débora Fortuna. Débora, tudo bem por aí? Arão Prado, que prazer estar aqui de novo nesse segundo episódio. Tá tudo ótimo por aqui. Inclusive, hoje tem bastante coisa, hein? Bastante coisa, muita informação, tem também muita história de empreendedor, Débora, mas ainda tem bastante orientação de especialistas no programa de hoje. Então pra você que quer começar a exportar, perde não. Aumenta aí o volume, tá bom? Porque o episódio de hoje do nosso Apex Pode... Aumenta aí o volume, tá bom? Olha aí, Amanda, aumenta aí pra mim. Tá bom, já tô aumentando. O episódio de hoje do nosso Apex Pode... Tá demais. Quem exporta faz história. E a gente conta pra você. E tem novidade na Apex, tem notícia fresquinha saindo do forno. Atenção, empreendedores, hein? Você que quer fazer negócio lá fora, depois do sucesso que foi o ano passado, o programa Exporta Mais Brasil da Apex tá chegando esse ano com tudo e com bastante novidade. O programa tem um slogan Rodando o país para as nossas empresas ganharem o mundo. Bacana, né? Bacana não só o slogan, não. Tive a oportunidade, inclusive, de participar de algumas edições no ano passado. É incrível essa interação entre o produtor e o comprador internacional. Programa que foi criado no ano passado pra potencializar as exportações do país por meio de uma aproximação. Como eu tava falando, já adiantando aqui pra vocês, entre os produtores brasileiros e os compradores internacionais. Então, basicamente, ele une a fome com a vontade de comer, meu amigo. Por meio do programa, empresas brasileiras podem se reunir com compradores de vários lugares do mundo que vêm ao país em busca dos produtos, dos serviços ligados aos setores produtivos e de todas as regiões do país. Esses compradores, posso falar aqui como um depoimento até pra você que tá ouvindo, eles muitas das vezes, eles compram a história do produto e não só o produto. Por isso que é legal e por isso que funciona tão bem o Exporta Mais Brasil, Débora. Pois é, Arão. E lembrando também que no ano passado, entre agosto e dezembro, o Exporta Mais Brasil já tinha visitado 12 estados e o Distrito Federal. Então, foram 13 setores produtivos diferentes. Móveis, rochas ornamentais, café robustas amazônicos, pescados, artesanatos, cervejas especiais, cosméticos, mel, cafés arábicas, calçados, produtos compatíveis também com a floresta, frutas e audiovisual. Então, teve visita a indústrias, fazendas, ateliês, conversa com empresários, promoção de negócios com compradores de outros continentes. E nesse ano, a caravana vai ao encontro de pequenos, médios e grandes empresários nas outras 14 unidades da federação. E a primeira rodada será o segmento de couros e curtumes em São Luís. E esse retorno aí mostra que o programa fez uma estreia de sucesso no ano passado, viu? Foi um super acerto, Débora. Tão grande que ao longo de 13 rodadas do Exporta Mais Brasil no ano passado, o programa movimentou cerca de 275 milhões de reais em negócios, promoveu mais de 3 mil reuniões entre 143 compradores internacionais de 41 países e 487 empresas brasileiras. E para a realização do programa, o valor investido pela Apex Brasil foi de 5 milhões de reais. Ou seja, cada um real investido gerou 55 reais em negócios para as empresas do Brasil. E eu ainda queria dizer que dessas empresas que participaram das rodadas, mais de 40% têm mulheres em cargos de liderança. Então, eu diria que foi um sucesso estrondoso. A Apex Brasil, aliás, tem feito de tudo aí para ampliar a participação feminina no comércio exterior, né? Ah, isso sim. Isso tem feito vídeo aí do programa Mulheres e Negócios Internacionais que a gente falou até no primeiro episódio do nosso Apex Pod. E tem novidade no formato do programa Exporta Mais Brasil neste ano, Débora. Amigos e amigas que estão ouvindo a gente. Acho que essa é a parte mais bacana para o empreendedor, a novidade. O formato agora será incrementado a partir do envolvimento direto de outras iniciativas da Apex Brasil. Uma delas é a conexão com o programa de qualificação para exportação. O nosso já tradicional, pelo menos para nós, da Apex, o PayX. Então, isso vai beneficiar as empresas que já estão sendo qualificadas nas regiões e que recebem as rodadas de negócios. E tem também formação complementar a gerência de competitividade da Apex Brasil que cuida do PayX, que você citou, vai oferecer uma capacitação extra para empresas participantes do Exporta Mais Brasil. Essa preparação tem uma etapa online prévia e outra presencial, em loco, antes de algumas rodadas. Entre os temas abordados estão técnicas de negociação e formação de preços, ou seja, dois assuntos bem importantes para o empreendedor, né, Arão? É isso. E você que não conhece o PayX, ou nunca ouviu falar, ou está achando que é grego o que a gente está falando aqui, o PayX é um programa da Apex Brasil, você pode procurar a Apex, que literalmente pega você pela mão e leva você a se tornar um exportador. É só isso que o programa faz. Ele é super querido. São vários os profissionais dentro da Apex que lidam com o PayX, que se esforçam para que o programa seja cada vez mais assertivo e temos muitas histórias de sucesso graças ao PayX. e eu quis fazer esse reforço aqui, Débora. Olha, ainda dá tempo para mais novidade? Vamos nessa! É que tem novidade na participação dos compradores internacionais também. Então agora, além de participar da rodada de negócios em si, vai haver um espaço para que esses compradores possam anunciar às empresas o que eles querem com a vinda deles no Brasil, ou seja, é mais espaço de diálogo para demanda e oferta. E aí o programa faz tanto sucesso que tem gente que conseguiu alavancar as vendas depois de participar de uma rodada de negócios do programa. Você quer saber o que uma empreendedora do Norte tem a ver com um capim dourado e até com a roupa da Janja na posse presidencial? Então fica aqui com a gente para saber mais. Quer exportar? Com a Apex, você pode! O capim dourado, ele é um capim, ele é da família da Sempre Viva. Ele nasce verde, vai ficando dourado. A colheta dele começa de 20 de setembro até 20 de novembro. O ano era 2003 e a Eliane Bispo já tinha trabalhado como manicure na área de vendas fazendo doces e até comida para casamentos. Mas então, ela conheceu o capim dourado e a vida inteira dela mudou. Teve a festa, né? O aniversário da cidade e aí eu fui na praça para me dar uma olhada. Aí eu cheguei lá e tinha um estande de capim dourado. Minha, quando eu via, eu fiquei apaixonada que eu nunca tinha visto. O capim dourado se tornou uma paixão e também um modelo de negócio. E há mais de 20 anos, ela trabalha usando o capim como matéria-prima para uma série de produtos. Assim, eu faço todos os tipos de peças, das biojóias, peças de decoração, bolsas, acessórios. Tudo eu faço, só que o que eu gosto mesmo mais do meu forte é as biojóias. Com tantos anos à frente de um negócio, Eliane Bispo também se tornou uma liderança feminina no norte do país. Hoje, ela é presidente da Associação Dianapolina de Artesãos de Dianópolis, município do sudeste de Tocantins. E foi a cidade, com pouco mais de 22 mil habitantes, que a Eliane conseguiu fazer aparecer para o Brasil inteiro. Aliás, para o mundo. No final de 2022, Eliane recebeu uma proposta de uma estilista. Aí ela falou que se eu podia fazer essas peças e tudo, até eu falei que sim. Só que ela que ia, eu ia para a mão de Minas, né? Que é aquela feira de Belo Horizonte. Então, estava muito corrido. E aí, depois de tudo que eu peguei, encomendo e tudo que ela falou, que é aí que ela falou. Mas quando a proposta foi feita, Eliane não sabia onde seriam usadas as 180 peças de capim dourado que a estilista encomendou. Foi só depois de aceitar o convite que ela soube. A roupa da primeira dama da posse. Era para compor o blazer e a roupa da primeira dama, Janja Silva, durante a posse presidencial em 1º de janeiro de 2023. Então, uma produção feita em um município no sudeste de Tocantins chegou aos olhos do mundo inteiro. A associação confeccionou as peças em capim dourado que depois viraram os detalhes do blazer de Janja. O que foi uma surpresa. Uma ótima surpresa, né? Só que até então eu não podia falar para ninguém. Nem para meu esposo e nem para meu filho que colocou as peças no correio, eu não falei. Aí eu fui para a mão de Minas, aí eu vim até antes para me chegar aqui e fazer as peças e dar tempo de mandar para chegar lá a tempo para ela que ela tinha que mandar para as bordadeiras lá de Natal bordar. E aí acabou que deu tudo certo. E quando apareceu lá já apareceu a ficha técnica, né? Que apareceu o meu nome, apareceu o nome da cidade. Nossa, foi uma emoção muito grande. Com o mundo de portas abertas, a Eliane começou a pensar no exterior. Ela já tinha vendido as biojóias e outros produtos pontualmente para fora do país, mas sempre para brasileiros que moravam em outros países e compravam os produtos já conhecidos. Mas ela queria mais. Queria apresentar o capim dourado e tudo o que ele poderia oferecer para pessoas que não conheciam. No ano passado, Eliane decidiu investir. Passou por outros programas da Apex Brasil como o Programa para Qualificação para Exportação, o PayX, que já comentamos antes, e o Exporta Mais Brasil, o que abriu ainda mais a visão dela para o mercado internacional e até auxiliou todo o processo que até então era um mundo totalmente novo e desconhecido. Porque com a primeira vez que eu fui exportar eu quase desisti. Porque, nossa, é muito complicado. E aí eu chegar, eu chegar, para tirar a nota, o pessoal na Receita não sabia tirar a nota. Aí quando eu cheguei no correio, o pessoal no correio não sabia como é que colocava. Menino, foi um sofrimento. Mas tudo mudou depois do Exporta Mais Brasil, quando a Eliane não apenas fechou parcerias internacionais lá nas rodadas de negócio em Fortaleza durante o mês de setembro. Ela também continuou em contato com outras empresas interessadas nos produtos que ela tem para oferecer. Muita dúvida que eu tinha, entendeu? Eu tirei assim. Agora, para mim, mexer com exportação é... Tanto é que amanhã eu estou mandando uma encomenda para a moça da Irlanda, a Kizu, que ela participou da rodada de negócio em Fortaleza. Até assim, da rodada de negócio, eu nunca tinha participado de uma rodada de negócio internacional. Aí, eles me trataram super bem. Teve até outros que não tinham agendado comigo, que pediu as meninas para ver se tinha algum jeito de me encaixar, entendeu? Porque gostou muito das peças na hora que viu. Então, assim, aí a gente vai perdendo o medo. Agora, são muitos planos para o futuro. O que eu quero mesmo, tipo assim, igual, investir mais para ter uma... uma linha, entendeu? Bem sofisticada, que não é fácil. Assim, buscar mais parceria, mais exportação, entendeu? E é isso, meu projeto mesmo é aumentar a loja, aumentar a exportação. Com mais de 20 anos como empreendedora, a Eliane também conta para a gente, aqui no Apex Pod, qual a receita de sucesso no mundo do empreendedorismo. É, na primeira dificuldade a gente não desistir, porque eu tive muita dificuldade. de quando eu comecei, entendeu? Então, assim, se não fosse meu esposo na primeira dificuldade que eu tive, eu tinha desistido. Então, ele me incentivou muito e tem muito comprometimento, entendeu? Quem entende, fala. E para falar um pouco mais sobre esse programa e para tirar todas as dúvidas, a gente recebe Jaci Braga, gerente regional da Apex Brasil. Para a gente começar essa conversa, então, eu vou começar do começo mesmo, então, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é o Exporta Mais Brasil e por que, então, a Apex Brasil decidiu criar o Exporta Mais, esse programa. Perfeito. Primeiro, muito obrigado e vamos falar, então, do Exporta Mais Brasil. Este é um programa inovador da Apex que foi iniciado em 2023 em que o objetivo é rodar o Brasil para empresas brasileiras. o que significa isso? São a vinda de compradores internacionais de vários países do mundo para o Brasil para fazer negócios com empresas brasileiras. O foco é principalmente em empresas não exportadoras, empresas pequenas. E por que a gente faz isso? A gente quer que essas empresas tenham acesso a compradores internacionais para que comece seu esforço de exportação e de uma forma acessível. Nós sabemos que, muitas vezes, outros tipos de produto, como feiras internacionais, apesar de serem muito interessantes, muitas vezes podem ser custosas para as empresas brasileiras. Então, isso é uma forma acessível e fácil para a empresa brasileira de receber compradores, ter esse contato e começar seu processo de exportação. Perfeito. E quais são as vantagens, então, no programa para os empreendedores? E quais são as vantagens de estar também loco nesses estados brasileiros? Vamos lá. O que o Exporta Mais Brasil oferece de vantagem? Ele oferece, primeiro, um contato direto com o comprador internacional. Para o comprador internacional, nós oferecemos ainda visitas técnicas para que eles entendam quais são os produtos, vejam fábricas, por exemplo, vejam plantas das empresas brasileiras. E para os empresários brasileiros, a gente ainda oferece todo um suporte de como é feito aquela negociação, como ele deve se portar com o comprador internacional e ter esse contato de uma forma direta e na cidade dele, na cidade da empresa brasileira. Então, é uma forma acessível, fácil e que é planejada. Esse também é um ponto fundamental. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre faz com bastante antecedência para que a empresa brasileira se prepare, tenha os seus produtos prontos, que ela coloque os seus produtos de uma forma muito clara para o comprador e tenha esse contato para gerar negócios. Perfeito. E o que a gente pode falar, então, da edição de 2023? Porque a edição foi um sucesso, inclusive. Então, eu queria falar assim sobre quais foram, o que a gente pode destacar como o principal resultado da edição do ano passado? Vamos lá. O nosso primeiro ano realmente foi um ano muito desafiador, mas foi muito bom. Como um projeto que já começou a todo vapor, foram 13 edições realizadas no ano passado, o que é muito para a gente e foram a vinda de mais de 140 compradores internacionais. Então, 140 compradores vieram para o Brasil e negociaram aqui com mais de 480 empresas brasileiras. Então, de um lado são as empresas brasileiras vendendo seus produtos, do outro são os compradores internacionais comprando. Isso gerou negócios na ordem de 275 milhões de reais. Então, foram negociados produtos brasileiros sendo exportados nessa gigante magnitude. E o que é interessante, que a gente, como tem aqui na Apex um programa de fomento a empresas lideradas por mulheres, nós tivemos mais de 40% das empresas brasileiras sendo lideradas por mulheres, porque a gente incentiva para que a gente chegue nas pequenas empresas que são lideradas por mulheres para terem um impacto social muito importante. E quais são as novidades então para esse ano? O que a gente pode contar para o empreendedor? O que tem de novidade nesse ano, nesse programa? Então, neste ano, além da gente continuar o calendário do ano passado, em que no ano passado fizemos 13, agora continuamos para os estados que faltam, então vamos aí atingir todos os estados que estão faltando, nós também estamos colocando em vários estados um módulo de capacitação. Nós estamos então evoluindo e capacitando as empresas brasileiras em reuniões, em treinamentos online para que elas entendam um pouco mais como funciona e como elas devem se portar, o que elas devem negociar, como devem negociar e também até uma capacitação em loco. Um dia antes da rodada vamos reunir os empresários brasileiros e vamos fazer mais um double check, ou seja, uma checagem com cada empresário como ele deve se portar, o que ele deve falar, como ele deve negociar os seus produtos. Porque a gente sabe que aquele momento que é a rodada de negócios em que ele fala com o comprador é o ápice, então ele tem que estar todo preparado para que chegar naquele momento e realmente feche o negócio que é o nosso objetivo sempre no final do projeto. Até porque tem muitos compradores que ainda, ou muitos empreendedores que ainda não tem esse know-how, digamos assim, estão começando agora, então não sabem exatamente como é que aborda um comprador exterior, então por isso que é importante esse tipo de capacitação também. Isso, exatamente. Claro que a gente possui ainda outros projetos da PECS como o PX que também ajudam nessa capacitação, mas mesmo para aqueles que passaram em capacitações profundas até por anos, muitas vezes eles precisam até mesmo recordar alguns aspectos importantes ou mesmo também, talvez mudou alguém da equipe, da empresa que também precisa ir se capacitar. Então é exatamente isso, que ela tem ali de uma forma rápida e objetiva essa capacitação para que ela atenda o comprador internacional da melhor forma possível. E tem algum caso marcante aí das rodadas anteriores que a gente possa falar? Então, no ano passado nós tivemos um caso muito interessante que foi uma empresa britânica, um comprador britânico que veio aqui para o Brasil e participou do Exporta Mais focado em artesanato que aconteceu no Nordeste brasileiro. Nesse caso, a gente conseguiu que fossem promovidas três empresas brasileiras artesãos que pela primeira vez exportaram e conseguiram negociar 1.600 peças somente no ano passado e essas peças já estão sendo vendidas nesse momento no Reino Unido. Então mostra aí uma capacidade muito grande de exportação dessas empresas e mudança de vida porque uma exportação deste tamanho para essas empresas e de uma vez isso realmente muda a qualidade dos produtos dessas empresas, a forma de negociação e muda toda a cadeia que essas empresas vão passar daqui por diante porque isso eleva o preço de exportação dessas empresas, muda até mesmo a questão de empregabilidade que eles muitas vezes conseguem empregar mais pessoas para atingir esses volumes de exportação. Perfeito. E como é que as empresas então podem participar? Tem alguma, qualquer uma pode participar, alguma seleção prévia, quem pode participar? É uma ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro, todas as empresas podem sempre participar dos exportas. Eles acontecem sempre em um estado específico, mas ele nunca é limitado àquele estado, a gente sempre gosta de lembrar. Então, qualquer empresa de todo o país sempre pode participar naquele estado onde vai acontecer o Exporta Mais Brasil e todo o nosso calendário, quando que as inscrições estão abertas, está no nosso site. Então, no apexbrasil.com.br barra Exporta Mais Brasil tem todo o nosso calendário, quando as inscrições estão abertas e tudo pode ser acompanhado por lá. E para a gente encerrar, o que o senhor daria de dica para todos os empreendedores que querem começar a exportar, mas não sabem ainda por onde começar. Então, ouvindo a gente agora. Vamos lá. Acho que para todo mundo que quer iniciar esse processo, primeiro tem que realmente acreditar, tem que entender que não é um bicho de sete cabeças, que é possível e que tem que seguir realmente o que a gente tem e entender quais são os nossos programas porque tem muito apoio que a Apex Brasil pode dar. Apex tem vários programas, o Exporta Mais Brasil é um grande apoiador das pequenas empresas, das empresas não exportadoras e o que a gente quer é exatamente que elas tenham acesso a esses programas. Então, eu acho que o que a empresa brasileira pode fazer é procurar um pouco mais, entender um pouco mais os nossos programas e realmente ir atrás porque vale a pena. É uma atividade que muda a vida da empresa e muda a qualidade de vida da empresa. Perfeito. A gente falou com o gerente regional da Apex Brasil, Jaci Braga. Jaci, muito obrigada pela sua participação por ter topado falar com a gente nesse episódio. Claro, e te vejo no próximo Exporta Mais. Com certeza. Muito boa, mas muito boa mesmo, viu Débora, esse papo aí com o Jaci. Acho que quem estava na dúvida sobre o programa Exporta Mais Brasil conseguiu agora entender direitinho como o programa funciona. Você, do Brasil, para o mundo. Do tupi-guarani, o português herdou muito, inclusive a linguagem. Parte das palavras faladas hoje no país tem origem indígena, que fazem parte da nossa história de Brasil, como Aracaju, Buriti e Cacau. No leque das palavras doadas pelo tupi, das que se perderam no cotidiano, mas hoje ainda resistem, está o ibirá. do tupi, o que brota do chão, o que sai da terra, substantivo, árvore. Foi assim que a ibirá biodesign da Amazônia começou, com um nome e um sonho. Mas a gente teve a ideia de então começar com algo nesse sentido, de trabalhar com madeira, porque madeira a gente tem aqui em muita e de muito boa qualidade. E nós então começamos a sonhar com a ibirá, a gente tinha a ideia de nome, já pensava, já pensávamos nesse nome. Há quatro anos, Yuri e Alessandra Bezerra tiveram que se reinventar. Os dois, o publicitário e a administradora, faliram durante a pandemia da Covid-19 e tiveram que buscar novas oportunidades e um novo sonho. Eles moram no Amapá, mas estavam no sul do país quando perceberam algo que não tinham notado antes, uma demanda e a falta de uma oferta. A gente observou que a cultura no sul é muito forte em relação a isso e apesar da gente ter madeiras aqui maravilhosas, mas a gente não tinha tanto essa questão do hábito, do uso da madeira assim na nossa casa. Quando eles voltaram para o Amapá, virou a oportunidade de nascer e crescer. O que era um sonho foi aos poucos tomando forma e acontecendo. Tudo que nós tínhamos nós perdemos. Então, a Ibirá para a gente é mais do que uma empresa. Ela é um projeto de vida e a gente apostou todos os nossos sonhos, todos os nossos esforços na Ibirá. Nós começamos na garagem de casa. Hoje, a nossa estrutura tem 600 metros quadrados de área construída e mais 400 metros quadrados de parte externa. A empresa foi passando por programas de aceleração, recebendo investimentos, até que eles ouviram falar do programa Exporta Mais Brasil da PECS. Foi só depois desse programa que eles conseguiram fechar o primeiro contrato no exterior com a Alemanha. Hoje, a empresa ainda negocia com a Guiana Francesa, Itália e Estados Unidos. E naquele momento, parecia um sonho muito grande para a Ibirá conseguir fazer uma operação internacional. E na época, a gente tinha acabado uma aceleração, então a gente não tinha tanta noção de mercado externo, mas a partir do programa, ele nos preparou, nos mostrou, nos colocou no seu devido lugar, nos deu a visão necessária, porque quando a gente está dentro de um local, a gente tem uma visão melhorada do que a gente está vendo aqui. Mas através da Apex, a gente conseguiu, então, é como se a Apex fosse nossos olhos lá fora, pudesse nos mostrar. Isso aqui é possível. O diferencial proposto pela Ibirá é a produção de imóveis a partir de uma madeira sustentável, reaproveitada de árvores tombadas de forma natural na Amazônia e o reaproveitamento de resíduos de empresas. A matéria-prima é recolhida e passa por um processo de secagem, selagem e pintura. E a sustentabilidade é a palavra para erguer o negócio. A nossa base toda é, sim, a sustentabilidade e a inovação. dando suporte para o nosso Estado, porque o nosso Estado possui ainda uma população que precisa muito. O mais legal dessa história é que a gente vê que é possível que programas como o Exporta Mais Brasil, através desses programas, dá para se chegar cada vez mais longe e fica fácil de exportar. Com certeza. Então, para você empreendedor que está nos ouvindo e já está sabendo de tudo sobre o programa, agora você já pode inclusive se preparar para participar. Quanta história inspiradora hoje, hein? Mas fechou. Por hoje é isso, então. Nos encontramos no próximo episódio, Orão. Mas é sempre um prazer estar aqui com você, ouvindo essas histórias tão especiais e falando para a gente que pode estar definindo aí na sequência o futuro da economia do Brasil, porque não? O futuro não só da sua empresa, mas do que o Brasil movimenta, não é isso, Débora? Com certeza. Inclusive, então, próximo episódio, com certeza, também vai estar cheio de novidade. O presidente da Apex Brasil é o Jorge Viana, a diretora de negócios é a Ana Paula Repesa, o Floriano Pêsaro é o diretor de gestão corporativa, a Helena Chagas é a gerente de comunicação, marketing e clientes e editora-chefe deste podcast e a Fernanda Cornhos Monteiro Benevides é a coordenadora de comunicação. Os dados que foram apresentados são da gerência regional da Apex Brasil. A produção e o roteiro são da agência Impacto e da equipe de comunicação da Apex Brasil. Neste episódio, as responsáveis foram Samia Bechelani, Luísa Barufi, Lorena Quintas e Débora Fortuna. Eu, Arão Prado, da Apex Brasil, também apresento o episódio ao lado da Débora Fortuna. A edição e sonorização são de Adalberto Lima, da Impacto. Foi bem mais fácil contando com todo o apoio da Apex. Se não fosse a Apex, graças a Apex. Agora minha empresa está no mundo. Ficamos por aqui com mais um Apex Pod. Apex Brasil. Olhando para todo o Brasil, impactando o mundo. Até a próxima!